Conheça a LW300 da XCMG, a terceira maior fabricante de máquinas da linha amarela do mundo. Potência, capacidade, tecnologia, economia e um pós-venda completo. O resultado, líder absoluta de vendas em 2021 e 2022 no segmento. Compre agora sua LW300 da Triama Norte. Compre agora sua LW300 da Triama Norte.